Olá, hoje eu vou mostrar para você como fazer a montagem e instalação da máquina de gravação a laser galvanométrica CO2 da Visutec. Então, vou mostrar primeiramente aqui o kit de peças que acompanha a sua máquina. Nós temos o tubo com conjunto de lentes, o braço motorizado com o motor para você conseguir subir e descer o ponto focal, e uma bag, aonde vão ter cabos USB, o pedal, cabos de energia, um óculos de proteção, pendrive, uma régua, informações técnicas e de garantia, e os parafusos necessários na montagem. Então, primeiramente, nós iremos montar o braço. Vamos retirar as peças aqui de cima para fazer essa montagem. Essa peça, que é o tubo laser e o conjunto com a lente, essa peça não é removível. Ela é acoplada diretamente na placa-mãe, então é necessário muito cuidado para manuseá-la. Basta deixar em uma posição que não atrapalhe na hora de montar e travar o braço. Então, vamos lá, vamos travar o braço. Primeiramente, é necessário posicioná-lo e encaixar o motor de forma correta. Nós iremos fazer a ligação do motor no final. Eu vou mostrar na hora que eu for ligar na placa-mãe, como se liga o motor. É necessário muito cuidado no encaixe e é necessário posicionar os furos corretamente para que tenha um bom encaixe dos parafusos. Após posicionar, trave os quatro parafusos nos locais demarcados. Para travar o braço, será necessário utilizar os quatro parafusos mais grossos, com o padrão Allen que acompanha na máquina. Agora, com o auxílio de uma chave Allen, iremos parafusar os parafusos. Certifique-se de que eles estejam bem apertados e travados. Após parafusar, certifique-se de que o braço esteja bem firme. Agora, nós iremos parafusar o tubo e a lente. Para isso, é necessário muito cuidado. Apenas para demonstração, eu vou mostrar para vocês como vêm os padrões de furação. Aqui, nós temos quatro porcas, onde nós iremos posicioná-las no suporte do braço, que é nessa região, e travá-las. Então, para posicionar, a gente vai colocar primeiro o tubo escorado aqui em cima. Muito cuidado. Essa peça é bem pesada. Agora, nós devemos posicionar e localizar as porcas, de maneira que a gente consiga travá-las. Você pode ir encaixando os parafusos um por um, para que eles fiquem posicionados nos furos. Não é necessário apertar totalmente. Apenas enrosque um pouco para que ele trave. Pronto. Aqui ele já está mais ou menos travado. Eu posso arrastar ela para posicionar os outros. Mais um parafuso fixado. Lembre-se, não é necessário dar todo o aperto para que você ainda consiga movimentar a peça. Após encaixar os quatro parafusos, posicione o tubo de forma que ele fique bem centralizado com a mesa. Após posicionar corretamente, trave os parafusos. Lembre-se de deixá-lo bem alinhado. Pronto. Nosso tubo e nosso braço já estão bem encaixados. Aqui a gente já tem o suporte do monitor. Então, não é necessário fixá-lo. Agora, eu vou virar a máquina de costas para vocês. Para vocês poderem ver como é a montagem interna da ligação do motor e das ligações de cabo USB. Caso seja necessário, utilizar um desktop ou um notebook. Primeiramente, nós iremos conectar nosso cabo de energia nessa entrada. Aqui você só vai ter um com uma forma de encaixá-lo. Então, a gente vai encaixar e rosquear para ele travar. Após travá-lo, agora iremos encaixar o nosso pedal. Nós encaixaremos o pedal nessa entrada aqui do meio. Se você for utilizar o eixo rotativo, você já pode encaixá-lo também nessa última entrada. Basta plugá-lo nessa conexão aqui. E rosquear mais uma vez. Por último, iremos ligar o nosso motor. Para isso, a gente vai abrir a tampa. E vai ter acesso aqui às placas, ao sistema de fontes e tudo mais. Se você for utilizar um computador na parte interna, no caso um desktop. Você pode conectar o cabo USB diretamente aqui nessa entrada. Basta desplugar o que já vem e plugar o cabo direto. Se você for utilizar um notebook e ligá-lo na porta frontal, você tem que deixar esse cabo ligado. Para ligar o motor, a gente vai puxar os dois fios que existem, né? O fio que vem do motor e o fio que já fica travado aqui. Plugar um no outro e rosquear. Pronto, o motor já está ligado. Então, aqui a gente tem o nosso conjunto de fontes, a placa-mãe. E também tem o drive do quarto eixo. Pronto, a nossa máquina já está montada e pronta para uso. Agora é necessário fazer a instalação dos drivers e do software da máquina no seu computador. Acompanhe os nossos próximos vídeos para saber como é feita essa configuração e essa instalação. Pronto, o trono. Pronto, o trono. Pronto. Legenda Adriana Zanotto